Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Saudações geográficas, todo mundo aí. Eu sou o professor Renato Fernandes e esse é o canal Saudações Geográficas. Sejam todos muito bem-vindos, ok? Então, no vídeo de hoje, vamos fazer aqui a correção da avaliação diagnóstica, o segundo ano do ensino médio, 2022, ok? Essa correção aqui de geografia, tá? Depois eu vou fazer a correção de ciências humanas completa, tá? Se quiser depois, pega no canal aí, deixa no canal, beleza? Então, sem mais delongas aí, bora para a correção, bora lá. Bom, e a primeira questão que aparece aqui é a questão número 3. Observe a imagem abaixo. Feira Livre em Aracaju. Aracaju, que é a pauta do Sergipe, né? Ele conhece. Muito bacana a cidade, é atipulada duas vezes. Feira Livre apresentada nessa imagem é uma atividade econômica que representa letra A, a expansão do setor sem mudar nas cidades? Não. Letra B, a interconexão entre o campo e a cidade. A padronização da produção das culturas agrícolas, não. O aumento da imigração entre o campo e a cidade, não. O investimento em ações de preservação ambiental, também não. Então, é letra B, a resposta correta é a letra B de bosque. A interconexão entre o campo e a cidade, ok? Letra B de bosque. Quatro. Leia o texto abaixo. Então, está falando aqui da expansão da fronteira agrícola no centro-oeste brasileiro. Quem quiser ler o texto, vou dar pausa o vídeo e ler, que não vou ler não, porque senão fica muito extenso o vídeo, né? Então, esse texto descreve transformações ocorrentes no bioma do Cerrado, que foram possíveis, tá? Devido ao que, gente? Letra A, a consolidação de uma reforma agrária brasileira? Não temos reforma agrária brasileira, né? Infelizmente, ainda não. Na forma correta. B, a elevada fertilidade natural do solo da região? Também não, tá? O solo do Cerrado tem que ter algum composto químico para chegar a ele numa posição ideal para plantio e colheita. Aí tem que ter uma correção, na verdade, né? C, há o crescimento de empregos no setor primário? Também não. D, há o desenvolvimento técnico-científico e formacional? Bora. A, letra E, há o incentivo governamental dado a cultura familiar. Também não. Então, a letra correta é a letra D, de doido. Há o desenvolvimento técnico-científico e informacional, ok? Então, letra 4 aí, letra D, de doido. Então, vamos para a próxima aqui, que é a questão número 9. Não, a questão número 9 aqui, de geografia. E é um texto abaixo. Como safra, recorde, produção de máquinas agrícolas dispara no país? Então, estou falando sobre produção de máquinas agrícolas, né? Novamente, pode ler o texto aí, se quiser. Entre as principais máquinas usadas, o pior negócio, estão lá, poletadeiras, plantadeiras, semeadeiras e tratores agrícolas. A expansão produtiva a que esse texto se refere representa o fortalecimento do setor testiário, devido à abertura de novas empresas. Tá? Com letra D, de doido aí, na nova. Dez. Leia o texto abaixo. As cinco maiores metrópoles brasileiras concentram quase um quarto da população do país em seus importantes centros econômicos, populacionais e culturais. Organiza-se uma rede urbana que envolve não apenas os municípios vizinhos, como também estabelece conexões em diversos estados e até mesmo com todo o território nacional. Então, vamos ver aqui o que trata a pergunta aqui. De acordo com esse texto, as grandes metrópoles brasileiras, alternativa correta aí no caso, na letra C, de cachorro, que formam uma complexa rede urbana nacional. Aqui tu fala aqui, estabelece conexões com diversos estados e até mesmo com todo o território nacional. Nesse vizinho, né? Então, formam uma complexa rede urbana nacional. Letra C, de cachorro, na 10. Ok? Questão número 15. Leia o texto abaixo. Então, levando coletividade, métodos de precisão, inovação tecnológica ao campo, o movimento Agro 4.0 tem nas Agitex Startups. Então, o que você está falando aí sobre essas startups aí? O que é startup? O que você está falando aqui? Empresas em fase inicial que possui uma proposta de negócio inovadora. Então, isso é uma startup. As startups voltadas para o agronegócio, destacadas nesse texto, contribuem com o campo ao... Então, ao quê? Ao possibilitar o acesso dos produtores a estratégias para aumentar a sua produtividade. Todo mundo quer isso. Agronegócio é o quê? Aumentar a sua produtividade. Não interessa como. Eles querem aumentar a produtividade. Quanto maior a produtividade, maior o quê? Luco. Agro é o quê? Agro é lucro, né? Agro. Uma emissora que fala, agro é tudo. Agro é boa, pega. Agro é lucro, tá? Então, letra D, de doido aí. Beleza? 16 aqui, ó. Leia o texto abaixo. Aí, tá falando aqui, ó. A exuberante floresta cultural que possui, por possuir flores grandes chamadas de latifoliada, é comum, comumente, subdividida em três partes. Aqui já matou a charada, né? A floresta de terra firme, em áreas livres de fundações, a floresta de várzea, tá? E a floresta de capó. Então, tá falando de quê aqui, gente? Lê de ler o resto do texto aqui. Esse texto escreve o característico de qual o domínio do mofo climático brasileiro. Quem é errar isso aqui, né? No segundo ano do ensino numérico, não é possível, né? Domínio amazônico. Letra A de alface, beleza? Letra A de alface. Chegamos na próxima. 22. Questão 22. Observe o mapa abaixo. Distribuição da indústria. 2009. Tá? Então, temos aqui essa distribuição. Vou reduzir aqui para caber aqui, para a gente entender, né? Ó, tem um mapa do Brasil aí. Temos lá, ó, o mapa do Brasil, né? Com as áreas aqui, ó. Mais de 10 mil, mais de 10 mil aqui. Ó, menos de mil. Mil a 5 mil, 5 mil a 30 mil. Pode ser 5 mil a 10 mil, né? Então, só de olhar o mapa aqui, a gente já vê, ó, o que a gente pode, né, destacar aqui. A concentração das indústrias, tá onde, né? Principalmente, né? Ao longo do litoral brasileiro, mas principalmente aqui no sul e sudeste, né? Sudeste, ó, e sul do país, tá? Então, vamos lá para perguntar, né? Acho que aqui já deu para matar a charada aí, né? De acordo com esse mapa, a industrialização brasileira apresenta uma, ó, concentração espacial no eixo sul-sudeste. Ó, a primeira letra A aqui já matou a charada, ó. Letra A de alface, concentração espacial no eixo sul-sudeste. Beleza? Vamos para a próxima aqui, ó, da melhor grafia. Lê o texto abaixo. Toda a região da Serra do Mar brasileira se encontra nesse domínio. E é nele que está situada a Mata Atlântica, a floresta provial atlântica. Estou falando aqui do domínio, ó, pode ler o texto aí. Qual o domínio que foi filmado desse texto? Qual é ele? Estou falando aqui dos mares de morros, tá? Letra D de doida aí, mares de morros, ok? 24 aqui, última, ó. Observa-se mais abaixo. Lago lá de Oroville, na Califórnia, 2011. Aí depois mesmo lá, aqui, 2014. Ó, diferente de apenas três anos, gente. Agora, olha que diferença tem na foto. Uma foto pra outra aqui, tá? Dá pra gente ver o que aconteceu aqui, ó. Olha a foto, né? Praticamente no mesmo lugar. Aí que a gente pode ver aqui, ó. O quê? A água do recuo, o quê? O recuo da água, certo? A água estava aqui, ó. Nesse nível aqui, quase, ela cubri na ponte todinha aqui, ó. Essa parte aqui, ó. A pilaca obriu tudo, né? E agora, né? Cobria tudo, agora dá lá embaixo. Então, vamos ver aqui, ó. Qual a transformação lá retratada nessa imagem apresentou ao longo do tempo? Então, vamos lá pra última, ó. Letra E de escola, redução do volume hídrico. Ok? Bem facinho essa aí, né? Redução do volume hídrico. Beleza? Então, chegando ao final da correção aqui de geografia, ok? Não esquece, não. Se você já gostou desse vídeo aí, já deixa o like aí. É bem rapidinho. Vai lá. A forma de você contribuir, né? Uma forma de graça aí. É só chegar lá e sentar o like lá. Sentar o dedo do like, né? E isso contribui demais com o canal aí. Beleza? No mais, se você não é inscrito no canal, inscreve no canal. E compartilha se não estou me precisando aí. E ativa as notificações. Pra receber os próximos vídeos. No mais, contando com vocês aí. Nos próximos vídeos. Um abraço a todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.